Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, desde o começo de 2022, o preço do Bitcoin vem enfrentando um cenário de alta volatilidade, com seu valor chegando a ficar abaixo de R$ 33 mil e enfrentando uma forte resistência entre R$ 42 mil e R$ 45 mil. No entanto, para Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move, esse movimento de incerteza com relação ao valor do Bitcoin pode em breve chegar ao fim, embora o pior cenário para o preço do Bitcoin, segundo ele, seja uma queda até R$ 26 mil. Lago foi certeiro no ano passado ao prever em novembro que o Bitcoin quebraria o seu recorde histórico e ficaria muito perto de R$ 70 mil. Ainda segundo ele, se o Bitcoin conseguir romper as zonas de resistência e permanecer acima dos R$ 50 mil, estaremos mais próximos de uma nova onda altista, apontando para os R$ 100 mil, já que não é mais questão de se vai chegar, mas sim de quando vai chegar. Ele também aponta que a dominância do Bitcoin tende a bater 47% e com a dominância aumentando, há uma maior probabilidade de termos um movimento altista para o Bitcoin, enquanto as altcoins tendem a continuar sofrendo. Na mesma linha de lago, os analistas da Passifolio apontam que o mercado vive um momento de medo extremo e que os investidores devem ficar atentos ao nível de R$ 40 mil. A consolidação da tendência de baixa em um curto prazo depende da média móvel exponencial de 20 dias. Se os preços subirem acima desse patamar, pode significar um empurrão em direção aos R$ 47 mil destaque. Ainda segundo a Passifolio, um ponto que pode ser um grande catalisador de alta para o Bitcoin é a aprovação de um ETF spot de Bitcoin, que segundo a empresa, tal aprovação pela SEC prejudicaria os lucros das exchanges, já que as taxas de ETF são geralmente mais baixas que as taxas de negociação, o que por sua vez prejudicaria os retornos dos ETFs com exposição indireta às criptomoedas. Portanto, a aguardada aprovação de tal ETF provavelmente impactará todo o setor de investimentos em criptomoedas e especialmente os produtos financeiros tradicionais que estão sendo criados para atender à demanda atual dos investidores, destacou. E bom pessoal, a maior nação do mundo regulamentou o Bitcoin em um tom conciliador para o mercado. E efetivamente, quando tudo que há por trás disso for anunciado, a tendência será uma nova alta para o Bitcoin.